Nessa quarta-feira, Rolim de Moura sediou um evento voltado para os produtores de café da região, o Dia de Campo sobre Café Clonal, com palestras ministradas por profissionais experientes na área sobre colagem e adubação, irrigação e estresse hídrico, controle de pragas e doenças, além de uma demonstração prática da colheita mecanizada. Os nossos produtores rádios tiveram a oportunidade de participar e buscar conhecimento na área da cafeicultura. E a gente finalizou às 13h30 da tarde com um efeito muito positivo para o nosso município. Recebemos vários participantes de vários municípios da região, de Pimenta, Primavera, Alta Floresta, Paracis. É levar conhecimento para os produtores rurais, conscientizar que eles têm que trabalhar da maneira correta, colher o café na hora certa, secar na maneira correta. E é isso aí que a gente está passando para os nossos produtores rurais, para eles terem condições de plantar mais café e ter rentabilidade no bolso, que é o mais importante que a gente almeja para os nossos produtores. O evento ocorreu na linha 180, na propriedade do Sr. Paulo Berge. Cerca de 350 pessoas participaram. Com a presença de profissionais renomados na área, o dia de campo se mostrou um acontecimento importante para a cafeicultura da região e do Estado, incentivando os produtores a aprimorarem suas técnicas e investirem em novas tecnologias para aumentar a produtividade e a lucratividade do setor. E aí E aí E aí